As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Shang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo para termos cuidado. Por caíla no palotão, o Irish não vai gostar disso. Irish tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Irish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pac. Você tem muito pela frente, mas tem dom para a liderança. Obrigado, Capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim. Vai e pegue o hacker. Vamos, funcionários! Vamos! Fora isso, Capitão Irish. Onde você pensa que está indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison. Reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Olha, eu só estou aqui para ajudar. Você me dá cobertura, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Atenção, toda a tripulação. Apóstolos para o Capitão Garrison. Guerreiros do Valkyrie. Eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em vão. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa. Caramba, isso aqui tá uma beleza. Não é de estorinha não, pai. Tá com a porra do finalizador? Vai, vai, eu tenho ele aqui. Alguém sabe se a tempestade vai piorar? Sei lá, pode melhorar em meia hora. Parece mais uma depressão tropical que um tufão. De que é um tufão? Você chamaria de furacão. Com ou sem tempestade, o plano tem que funcionar. Se errar muito alto, um monte de gente vai sofrer. Racker, aí na frente. E um dado de peso perto da praia. Vamos pra lá. Cacete, cuidado! Temos pouco inimigo nos prendendo. Vamos para se embarcar. Vamos ver com o problema. Vamos lá. Apera o seu forno. Canta, vamos. Atacando. Lá vem fogo. Cápido, se protege. Quero trocar nos ângulos, agora! Próximo atrasado! Próximo atrasado! Alvo confirmado! Recarrezando! Próximo atrasado! Próximo atrasado! De datorasem. A Goathe factory has run bizimle Güten. De luna crew. G Vols. Restart vue de luna óptica! Touch! Zé, não está passando! Não, não está passando, Zé! Não está passando, Zé! Coloca a cabeça, porém! Parece que eles são de atraso! Já estou de atraso! Preciso de jogar! Água central! Boa! A preta segura! Vamos nessa! É nóis, porra! Lápido chegando nessa merda! Só para a linha, Zé! É que é nóis! Então a gente passa embaixo da ponta? Acho que sim! Acho que aqui ele anda pro portão pra cidade! Vai na frente, Zé! Recarregando! Aguarde! Vamos! Regra já! A comunicação está falhando! Tem que arrumar um equipamento bom! Deixa eu passar o rodo! Ok! Bom, dá! Proje de nós! Vamos chegando! Fiquem longe da condição de droga! Vamos progada! Fica a picona! Temos desvindado e desvindado! Estamos presos aqui! Vamos nos aproximando eles! Temos desvindado! Vamos! Vamos再ver! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí